e se esquecendo disso, ele trata a sua mulher de uma tal forma em que a honra está muito longe de ser colocada, aplicada dentro do relacionamento então o primeiro princípio com este texto é que nós vemos que existe uma igualdade entre homem e mulher a segunda parte, de forma que não sejam interrompidas as suas orações se eu não honro a minha mulher, as minhas orações são impedidas, são interrompidas ou seja, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, eu preciso tanto daquela oportunidade, Senhor, eu queria tanto construir isso Senhor, deslancha meu ministério nisso, Senhor, Senhor, calma, primeiro você honra a tua mulher, aí depois a gente volta a conversar E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.